Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Wagner Dourinho, estou com o programa Guardião da Luz para vocês hoje. Eu vou um pouco para falar aqui sobre as pessoas que vêm passando comigo há vários anos e muitas pessoas elas andam preocupada. A preocupação não mudou de 4, 5, 10 anos para cá. Simplesmente a pessoa fala, pô, a minha vida não vai para frente, não consigo me organizar, não consigo que a minha vida vá para frente. Aí eu pergunto por quê? Ela fala, não consigo dormir direito, não consigo conseguir a pessoa certa na minha vida, não estou conseguindo nada de bom nessa vida. Eu falo, por quê? O que é que acontece com você? Ela fala, eu não tenho mais vontade de nada, eu não tenho mais vontade de levantar, eu não tenho mais vontade de acordar, eu não tenho mais vontade de nada. Eu falo, mas o quê? Ela fala, olha, simplesmente a minha vida virou uma novela. Eu fico olhando as novelas na televisão e vejo que realmente a vida da gente é uma novela. Por que uma novela? Pô, sempre tem uma vilã, sempre tem alguém atrapalhando, sempre tem alguém prejudicando. Gente, mas isso é o que acontece na verdade. As vidas da gente estão aí para serem transformadas, às vezes depende da gente. Por quê? Porque nós não acreditamos em nós mesmos. Muitas pessoas, elas falam, pô, eu não vou conseguir aquele rapaz na minha vida, eu não vou conseguir aquela mulher na minha vida, porque ele é um cara muito bonito, porque ela é muito bonita, porque ela vem de família rica, ela vem de família diferente. Gente, não. Você tem que pensar o contrário. Você é maravilhosa, você é maravilhoso. Então, ela falou, eu perdi aquela pessoa. Não é. Quem perde é a pessoa. Gente, a nossa vida hoje é uma escola. Vocês têm que perceber que às vezes tomamos fora, às vezes somos demitidos. Mas o que é de errado ali? Somos nós que somos errados? São as pessoas que são erradas? Nós simplesmente tornamos nossa vida difícil. Por quê? Nos culpamos por tudo. E às vezes não analisamos a outra parte, que são as pessoas. Essas pessoas que elas vêm contando, às vezes, a sua história para mim. Quantas pessoas, eu estou até lendo um pouco aqui, gente, que as pessoas falam, ontem, na minha família, eles estavam brigando por causa de futebol. Ontem, na minha família, eles estavam brigando por causa de política. Então, falta muito união. Hoje, você chama o pessoal, vamos fazer uma reunião, vamos fazer o Natal, vamos fazer o ano novo, vamos passar junto, para a gente começar o ano junto. Aí, beleza. Chega todo mundo dentro da sua casa, todo mundo com o celular. Então, fica uma pessoa com o celular daqui, uma pessoa com o celular dali, né? E fica... é mais fácil você falar, oi, boa noite, que bom que você veio. Aí, a pessoa responde em família, porque já tem aquele grupo de família, né? Quer dizer, a pessoa não abre a boca, vocês estão todos se reunindo na mesa, né? E, realmente, entrando na matrix, né? Porque a matrix, o que acontece? Essas coisas que vêm acontecendo na nossa vida. Nós mesmos nos deixamos envolver nessa vida, entendeu? Desculpa esse barulhinho, pessoal. É que o Beb está fazendo alguma coisa aqui, que a gente está com o pedreiro aí, mexendo em algumas coisinhas aqui, nas reformas, né? E nós não vemos a transformação nossa. Nós precisamos nos transformar, né? Essa transformação vem de nós mesmos. Quantas vezes você mesmo fala, pô, mas eu quero um cara certo na minha vida, quero uma mulher certa na minha vida, quero que o meu filho melhore. E qual a hora que você melhora? Qual a hora que você respeita o seu filho? Qual a hora que você respeita a sua mãe? Respeita seu marido? Respeita seu namorado? Respeita... O respeito, gente, não é você simplesmente não trair. É xingar nem nada. É simplesmente respeitar a opinião. A opinião da pessoa que está do seu lado. Porque devemos pedir opinião para as pessoas. Devemos aceitar também a opinião das pessoas. Nessa vida, nós temos que procurar, às vezes, ajuda. Porque nós temos traumas que a gente traz de vidas passadas. Nós temos trauma de ontem. O que aconteceu ontem? Nossa, ontem eu estava escutando uma música de rock. Daqui a pouco eu passei e o cara estava escutando uma música sertaneja. Aí você fala, por que aquele cara está escutando o seu sertanejo? Por que ele não escuta o que eu gosto? Não, gente. Cada um tem sua opinião. Então, nós temos que mudar a nossa frequência e, ao mesmo tempo, aceitar que as pessoas, às vezes, não estão na nossa vida porque as frequências não batem. Esse ano, gente, as frequências estão vindo rápidas demais. As frequências estão vindo, você pega uma gripe, você sente dor nas costas, não tem vontade de levantar, você não tem vontade de fazer nada. Aí você fala, nossa, o que está acontecendo comigo? Vai, compra remédio, toma um chá, faz isso, faz aquilo. Aí muitos pegam e falam assim, peraí, aí você só assara com um conhaquinho. Pega um conhaquinho, não toma. Aí fala, toma mais um. Aí fica com ressaca, fica com dor de cabeça. Passa no outro dia e fala, nossa, a culpa é da bebida. Não, a culpa é nossa mesmo. Nós que plantamos e nós que colhemos. Você fala assim, nossa, eu não consigo a pessoa certa na minha vida. Por quê? O exemplo vem de você. Se respeite. Em primeiro lugar, tem que começar a se respeitar, pessoal. Vamos respeitar o nosso corpo. Vamos ter um limite de bebida. Vamos ter um limite de nós falarmos palavrão. Vamos ter um limite de ficarmos vendo aquelas programas de televisão pesado, que fica um matando o outro, só fala em morte, só fala nisso, só fala naquilo. Não, gente. Vamos sair dessa frequência. Vamos aumentar nossa frequência e ter mais fé na gente. No nosso guardião, no nosso mentor, nos extraterrestres, que esse ano os prateados, os acturianos, né? Esse ano é um ano que promete. É um ano de Ogum, é um ano de Nanã, né? Então, há muitas máscaras, pessoal. Isso vão cair. Muitas pessoas que chegavam e batiam nas suas costas, vinha na sua casa. Agora, você quer ver, reunir amigos, você fala, vou fazer uma festa. Aí a pessoa pergunta, o que é que eu preciso trazer? Nada. Aí a pessoa pega, além dela não trazer nada, ela traz o amigo, o amigo traz o outro amigo, traz o outro amigo e o outro amigo. Então, a sua festa fica lotada de gente ali. Às vezes, você esbarra na pessoa dentro da sua festa e pergunta, nossa, quem é você? Não, sou amigo do amigo do amigo do amigo. Quer dizer, você nem conhece a pessoa e ela está dentro da sua casa. Então, vamos mudar a frequência para a gente atrair só pessoas boas. Vamos mudar a frequência para atrair só coisas boas na nossa vida. Se você não consegue mudar a sua vida, você tem que, especialmente, procurar, às vezes, ajuda, pessoal. Ajuda de alguém que te escute, ajuda de alguém que realmente possa te dar, como está dizendo a Esther Santos aqui, um abraço fraterno, sabe? Um abraço verdadeiro. Falar para você, eu gosto de você como você é. Entendeu? Porque muitas pessoas têm que gostar de você como você é. Do jeito que você está se sentindo na hora. Hoje, eu estou me sentindo nervosa. Você ama aquela pessoa nervosa? Porque ela também tem a parte dela que é a parte que ela está calma. Aquela pessoa é chorona. Por que ela chora tanto? Ou será que aquela pessoa chora por mim? Porque quantas vezes você guarda o choro dentro de você? Você não solta o choro. Você fica guardando esse choro dentro de você. Não devemos guardar o choro, gente. A gente tem que soltar. Sabe? Quantas vezes dá vontade de você gritar? Vai no banheiro, gente. Põe a mão assim no peito, bem aqui, no meio. Que é aqui que você guarda essa parte sua de mágoa. E começa a gritar, começa a cantar e deixar sair. Porque você deixando sair ali, você não vai entrar na frequência daquela pessoa que está nervosa. Quando você mal sai de casa, a pessoa pega no elevador mesmo. Ela vê que você está indo, ela não espera. Não aperta o botãozinho para te esperar. Você está saindo, o cara te dá uma fechada. Ele está vindo de longe, está buzilando para você não sair com o seu carro. Está quase 500 metros de você. E você não vai sair porque ele quer bater em você. Então, hoje temos que mudar essa frequência. E essa frequência está dentro de você. Essa energia está dentro de você. Não importa a sua religião, não importa o que você acredita. Você tem que primeiro acreditar em você. O que eu peço para você? Comece a acreditar mais em você. Comece a mudar, gente. E a se observar. Às vezes contribuímos com sonhos em cima de grande pessoa. O tempo passa e descobrimos que as grandes pessoas, mesmo eram os sonhos. E as pessoas pequenas demais para não tornar real aquele sonho. Porque as pequenas pessoas, os pequenos amigos que quando você menos imagina, são os amigos que estão do seu lado na hora que você mais precisa. São os amigos que eles estão ali, olha, você coloca uma... Por exemplo, olá. Você não colocou bom dia, nem boa tarde. Olá. Oi. A pessoa já fala o que você tem. Todo dia você fala oi. Mas aquela pessoa que não está nem aí com você, vendo o dia que você convida ela para uma festa, ela nem percebe. Mas aquele que é amigo, pequeno ali, que de repente nunca fala com você, ele pergunta o que você tem. O que você está sentindo. Então, esses são os verdadeiros amigos. Começa a observar os amigos e amigas. E como o amor provém e no amor tudo se resume. A vida é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A filosofia é o amor que pensa. A religião é o amor que busca a Deus. A verdade é o amor que se eterniza. O ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. A esperança é o amor que sonha. A caridade é o amor que auxilia. A fraternidade é o amor que se expande. O sacrifício é o amor que se esforça. A renúncia é o amor que se depura. A simpatia é o amor de sorrir, gente. Quantas vezes você precisa sorrir. O autismo é o amor que se engrandece. O trabalho é o amor que se constrói. A indiferença é o amor que se esconde. O desespero é o amor que se desgoverna a gente. A paixão é o amor que se desequilibra. O ciúme é o amor que se desvaira. O egoísmo é o amor que animaliza. O orgulho é o amor que enlouquece. O sexualismo é o amor que se envenena. A vaidade é o amor que se embriaga. Se embriaga. A vida é resumida muitas vezes em diversos capítulos. Em diversos capítulos da sua vida, da vida real. Aquela vida que você fala, mas o que está acontecendo na minha vida? Gente, vira a página. Comece a escrever seu novo capítulo. Mostra que você é o escritor da sua vida. Mostra que a partir de hoje, você vai escrever a sua vida real. Você vai escrever a sua novela da vida real. Você vai mudar como aquele estado emocional negativo, os bloqueios energéticos, a falta de consciência corporal, a carência para você se alimentar, entre outras que se tornam a vida um sofrimento sem igual. Porque muitas vezes a nossa vida está com sofrimento e a gente está tudo diferente, está tudo que não é daquele jeito. Então você tem que, às vezes, procurar uma ajuda. De quem? De uma pessoa para conversar, um amigo, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Mas você fala, pô, eu não sou doido para ir procurar um psiquiatra, um psicólogo. Gente, mas você precisa de uma ajuda. Qual? De conversar. Hoje existe muita carência. Nós temos a ansiedade, nós temos a depressão. A carência, até quando você chega na sua casa, seu cachorrinho vem correndo para você e você fala, calma, calma, calma. Mas ele está carente de ficar o dia inteiro ali esperando você. Ele quer ficar lambendo você, ele quer beijar você, porque ele sente falta de você. Quando eu chego na minha casa, a Clarinha e a Ina, eles ficam doidos querendo sair para vir para cima de mim. Quando a gente chega no espaço, o Juan e a Kika, gente, eles vêm para cima, o Tonzinho, o gato, ele vem de qualquer jeito, vem pedindo comida. E não é nem pedir, às vezes não está nem com fome, ele quer chamar a sua atenção. O cachorro, muitas vezes, ele sai mijando em vários lugares para chamar a sua atenção, para ver se você dá carinho. E às vezes nós brigamos, como o seu filho faz, às vezes, de fazer as coisas erradas para te chamar a atenção. Como às vezes você, para a sua esposa, você começa a criticar para chamar a atenção. Você critica seu marido para chamar a atenção. Você critica seu companheiro, porque muitas vezes isso é para chamar a atenção. Então, vamos mudar essa frequência. Vamos deixar a nossa carência de lado e vamos mudar. Mudar como? Mudar começando a ver o que está de errado. É seu lado espiritual? É seu lado material? É a frequência que você não está preparado para receber essa frequência? É você que não está preparado de, vamos falar uma coisa bem simples, de comer, por exemplo, eu não como carne. Mas o seu médico falou que você precisa comer carne. Então, tem que se preparar para ir comendo carne. Vou fazer uma cirurgia? Então, você tem que se preparar para aquela cirurgia. Vou, nossa, eu... Sábado, eu tenho um encontro com uma moça que eu nunca vi antes, eu tenho um encontro com um rapaz que eu nunca vi antes. E aquilo você quer desabafar. Muitas vezes você não tem um amigo certo, você não tem aquela pessoa certa para você conversar. Então, é a hora que você procura um terapeuta, procura um psiquiatra. Porque, gente, não é louco. Você precisa de alguém para conversar. E alguém que não te dê palpites errados. Te dê alguma energia errada. Então, vamos mudar isso. Hoje, você fala, nossa, eu quero na minha vida um rei, então seja uma rainha. Eu quero um príncipe, seja uma princesa. Então, vamos mudar isso. Essa mudança vem de dentro de você. Boa tarde, Sueli Garuzzi. Boa tarde, Maria Célia. Boa tarde, Cris Verônica. Jaque. Boa tarde, Sol Sol. Boa tarde. Cris Santos. Boa tarde. Carlin Atires. Boa tarde. Alete Mota. Boa tarde. Flor de Lis. Boa tarde. Esther Santos. Boa tarde. Neuza Paula. Boa tarde. Deise. Boa tarde. Maba Estrela. Boa tarde. Magno Burgel. Boa tarde. Leonor Soares. Marcela Pereira. Genilda Nascimento. Boa tarde. No YouTube. Vamos lá, gente. No YouTube. Márcia Diniz. Boa tarde. Criatura do Criador. Boa tarde. Marlene Garazzi. Boa tarde. Rejane SP. Viviane Francis. Márcio Santos. Márcia Diniz. Márcia... 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 Irmana. Márcia Irmana. Olá, Wagner. É um ano... É um ano que entre na espiritualidade. Minha vida está totalmente bloqueada em todos o AM. Márcia... É assim, Márcia. Eu sou um terapeuta holístico, espiritual e médio, né? Então, eu trabalho tanto com a frequência, com a mesa cósmica cigana, né? Com a mesa cósmica cigana, que eu vou pôr aqui pra vocês verem. Trabalho com a frequência da mesa cósmica cigana. Trabalho com o pêndulo. Trabalho com a energia também dos acturianos. Trabalho com a energia dos comandantes, dos guardiões. Trabalho também com a energia dos ciganos. Trabalho com todas as linhas da espiritualidade, né? Então, a gente está trabalhando nessa energia pra estar também podendo ajudar você. Você que está aí sem saber com o desequilíbrio, né? Sentindo que, de repente, alguém fechou a sua pineal. Alguém fechou aquela energia que você tem de pureza, de amor. Você não sabe o que fazer na sua vida. Então, muitas coisas estão mudando e nós precisamos entrar nessa mudança. Eu vou aqui, hoje, abrir pra vocês aqui o baralho da mesa cósmica cigana, né? Vocês estão vendo que é a minha mesinha aqui. Eu vim hoje abrir pra vocês. Hoje, eu falei, hoje eu não trouxe convidados. Eu falei, eu vou fazer o programa hoje e vou jogar pra vocês aí. É um baralho cigano, Lenormand, né? E estou jogando pra todo mundo. Aqui, pedindo, nesse momento, eu, um ser conhecido como Wagner, Dorin, abro essa mesa cósmica cigana com a proteção de todos os guardiões de Arcanjo Miguel, San Germán, Mestra Quanim, Nossa Senhora Aparecida, todos os tronados e coroados, todos os comandantes, todos a polícia feminina e masculina, todos os guardiões tronados de Mãe Gaia e de toda energia, abrindo toda a frequência de luz pra todos os ouvintes aqui da TV Galáctica, que estão me ouvindo nesse momento, abrindo a energia de paz, de amor, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o céu e da terra, que abençoe a cada um de vocês, abrindo a frequência de vocês. Deixa eu ver como é que está a frequência do programa, gente. Está em 11.000 Hz, a energia está boa, a frequência está muito boa de vocês. Aqui a gente está com os cristais, está com o organite da carne, a energia cá. Falando nisso hoje, gente, não perca as ativações, hoje, às 20 horas, onde vai estar a Karen Rodrigues com a mesa dos acturianos, a mesa multidimensional acturiana, e também vai estar a mesa cósmica cigana do Wagner Dorei. Vamos lá, gente, vou abrir a primeira carta aqui pra vocês. Olha, no trabalho, no trabalho, gente, aqui mostra que é o homem, né? O homem, então, você tem que, se é mulher, assume aquele homem que tem dentro de você. Segura aquela energia do homem que tem dentro de você. Se você é um homem, seja um homem no seu trabalho. Aprenda a escutar, pessoal. Aprenda a escutar. Muitas vezes o que o chefe da gente vem falar pra gente, pode parecer que, na hora, é uma desavença. Nossa, ele está brigando comigo. Não, gente. Muitas vezes ele está te falando, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Mas qual é o tanto que ele está com a razão e qual o tanto que ele não está com a razão? Porque, na hora, a gente fica bravo. Mas procure escutar mais e pensar depois por que ele veio te dar uma bronca naquela hora. Na espiritualidade, olha, deu a torre aqui. A torre, gente, vocês estão com a espiritualidade dentro de vocês maravilhosa. A torre também mostra que vocês têm poder e força pra subir e descer da torre a hora que vocês quiserem. Vocês não estão sozinhos. Estão com a energia pura. Na família, seja igualzinho à coruja. Sempre atenta, sempre esperto, sempre de butuca. Como de butuca você fala? Seja igual à coruja. Ela fica de lado, observando. Então, observe mais. Fale menos e observe mais. Na prosperidade, gente. Na prosperidade, deu as árvores. Tudo que você planta, você vai colher. Então, o que você está plantando e reclamando da vida e não está dando certo, você vai colher. Vamos lá. Na sua proteção. Na sua proteção, gente, já deu tudo. Deu a carta 9. Deu o buquê. Então, vocês estão sendo protegidos com a energia da natureza. Vocês estão protegidos com a energia do amor dentro de vocês. No relacionamento. No relacionamento, deu a casa. É a carta 4. A carta 4, gente. O que eu sinto nela, que eu leio no espiritual, é que vocês precisam acertar essa casa dentro de vocês. Essa casa que está dentro de vocês. Então, veja onde está o erro. Muitas vezes o erro está em nós mesmos. Em nós. Não conseguimos aceitar os nossos erros. Porque nós somos muito orgulhosos. Não conseguimos, às vezes, nos perdoar. E falta se perdoar. Luiz Fernando, mas as lâminas são iguais para todos os espectadores, Doreen? Olha, veja bem. Vêm várias mensagens. Vêm várias mensagens. É que se eu for ler para cada um e ver uma pergunta para cada um, eu vou fazer um programa na próxima semana e vou estar respondendo 10 perguntas para vocês. Quem quiser, gente, olha, tem aí, ó, TV Galáctica. Vocês vão mandar um e-mail para a TV Galáctica, sua pergunta, e eu vou selecionar 20 perguntas e vou estar respondendo nesse programa. Então, começa agora a compartilhar e começa a mandar lá para a TV Galáctica a sua pergunta. Uma pergunta, e seja direto. Eu vou conseguir emprego? O amor verdadeiro é... Quando vai vir? Tem tudo isso. Vidas passadas, gente. Vidas passadas. Aqui mostrou o trevo. Então, vocês são as pessoas de sorte, né? É uma geral, isso mesmo, Luiz Fernando. Então, vocês são as pessoas de sorte. Mas, o que mostra o trevo? O trevo mostra três caminhos. Ou você segue em frente, escutando a sua casa, o seu coração, ou você vai pelo caminho mais fácil, que às vezes o caminho mais fácil é sempre mais fácil, né? Olha aqui, ó. Nos amigos. Nos amigos deu o chicote. O chicote, o que significa? Gente, vocês estão cansados de apanhar e ficar falando sua vida para os outros e ficar contando isso. Comece agora a selecionar mais os amigos para parar de apanhar na vida. Comece a selecionar mais o que você vai falar para as pessoas e quem é seu amigo, conhecido, colega, irmão de fé. Entendeu? Então, vamos começar. É um geral, tá? Vocês mudarem essa frequência. Na magia, gente. Na magia, não se preocupe, tá? Aqui os degraus. Os degraus significa que vocês são mais fortes. Se vocês acreditarem que vocês têm magia, que vocês não vão subir a sua frequência, vocês não vão subir mais. Vamos tirar isso aí. Vamos começar. A frequência está alta. Então, eu não tenho magia, eu vou conseguir emprego, eu vou ter aumento no meu trabalho, eu vou parar de dormir e acordar cansado ou cansada, eu vou mudar a minha frequência. Como? Antes de dormir, pensa naquilo que você quer. Quando você acordar, faça também. Vou ensinar uma coisinha bem fácil para você, gente. Uma coisa que eu aprendi há um bom tempo. Vamos pegar um caderninho, tá? Um caderninho assim, se você sentir que tem que fazer muitos pedidos, você vai pegar aquele caderninho e vai colocar Eu quero trocado de carro. Eu quero trocar de emprego. Eu quero um amor verdadeiro. Eu quero muita saúde. Cada página você coloca aquele pedido que você tem. E todo dia começa a ler. Só coisas positivas. Quando você pensar em negativo, tem um caderninho dentro da bolsa. Nossa! Nossa, eu vou ser assaltado. Nossa, eu não vou conseguir aumento na minha empresa. Você que vai começar a olhar o caderninho. Vai fazer as mudanças na sua vida. É através do caderninho. Tá? É um trabalho. Olha, gente. Na saúde. Na saúde de uma mulher. Deu a mulher, o que acontece? Vocês precisam começar a mudar o pensamento. Esse pensamento. E parar de se culpar, gente. Deixa eu ver como é que está o central de vocês. Olha, gente. O central deu aliança. E deu 5 e 2 é 7. Que é a carta 25. 5 e 2 é 7. É espiritualidade. É acreditar mais em você. Então, comece a fazer uma aliança com você mesmo. Comece, a partir de agora, a mudar a você mesmo. A partir da hora que você mudar, você só vai atrair aquilo que você é. Então, vamos começar a mudar. Vamos começar a ser mais amoroso. Vamos começar a agradecer a cada minuto a Deus, aos nossos guardiões, aos extraterrestres. Aquilo que você acredita. Vamos começar a agradecer a cada momento que vocês levantam de manhã. Então, vamos mudar. Mudar a energia de paz, de amor. E o que precisa, às vezes, gente? Eu vou até ler aqui para você. Os 7 corpos espiritual. 1. A alma, o espírito, a esfera, multifaceta. O corpo búdico. A alma, a consciência, o pequeno sol. A alma, a alma intuitiva, ponta de lança. A alma moral, sol da chama. Terceiro corpo, corpo mental, superior, forma de chakras. Quarto corpo, mental, inferior, forma avalada. Quinto corpo, corpo astral, forma humana. Sexto corpo, duplo etérico, forma humana. Sétimo corpo, corpo físico. Vamos começar a equilibrar. Tá? E qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, está aí o telefone da TV Galáctica. Está o telefone aqui do Espaço Galáctica. Vem aqui conversar com a gente. A gente tem uma equipe maravilhosa. Doriana Tamborini, Doris, Kelly, Kari Rodrigues, Michelle Gil, Cris de Pascoal, Vilma Mazone. Nós estamos agora com o Cosminho também. Nós estamos também com a Barbosa. Agora foi a Clarice Barbosa. E quem eu esque... A Nanda Meirelles. Estava esquecendo aqui. Então, quem eu esquecer, gente, aqui, porque a TV Galáctica é muita gente. E você chegando aqui no Espaço Galáctica, eu e a Kari, a gente está de braços abertos para receber vocês. Um beijo no coração. Muito obrigado por estar me ouvindo nesse momento maravilhoso de estar aqui junto de vocês. Gente, uma boa tarde, uma excelente terça-feira para vocês. E até mais tarde, às 20 horas, com a Karen Rodrigues, tá? A gente vai estar aí com vocês. Tchau, pessoal!